A Prefeitura de Santa Maria realizou ajustes técnicos dos documentos do processo licitatório para as obras das ruas Pedro Figueira e João Franciscato. A abertura do período de envio de propostas por parte das empresas interessadas está previsto para o dia 9 de março para a rua Pedro Figueira e 10 de março para a rua João Franciscato. As empresas contratadas devem fornecer o material e a mão de obra. O investimento de mais de R$ 4 milhões é custeado com recursos do Governo do Estado e da Prefeitura de Santa Maria por meio do programa Pavimento RS. Na rua Pedro Figueira, as intervenções têm orçamento previsto de mais de R$ 1,9 milhão, com o prazo de conclusão de 120 dias. Já o trabalho na João Franciscato está orçado em mais de R$ 2,5 milhões, com o prazo de conclusão de 150 dias. As duas ruas são responsáveis pela interligação do bairro São José à Faixa Nova de Camobi e por interligar a Universidade Federal de Santa Maria pelo distrito de Paims. A primeira licitação havia sido suspensa no dia 11 de fevereiro. De acordo com os documentos publicados pelo Executivo, a suspensão foi por causa da necessidade de alteração no preço estimado. O pedido de impugnação foi feito por uma empresa interessada no processo, que apontou erros nas planilhas.